Muito boa tarde, queria agradecer ao Presidente Manuel Machado o acolhimento desta reunião de trabalho entre o Governo e o Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios, onde tive em primeiro lugar a oportunidade de expressar o meu reconhecimento, o reconhecimento do Governo e, estou certo, o reconhecimento de todos os portugueses, pela forma empenhada, generosa, dedicada, com que todos os autarcas procuraram dar o melhor de si próprios, o melhor das suas instituições, para responder a uma decisão de emergência nacional que vivemos e que estamos a viver e que é fundamental prosseguir um esforço coletivo para continuar a conter a pandemia. Mas, ao mesmo tempo que contemos a pandemia, temos de assegurar o relançamento da economia e estabilizar aquilo que é a situação económica e social do país. E, para isso, os municípios são parceiros absolutamente fundamentais. E começámos com a Associação Nacional de Municípios, a discussão e o contacto que vamos desenvolver agora com todos os partidos políticos, com os parceiros sociais, tendo em vista aprovarmos um programa de estabilização económica e social que responda àquilo que são as necessidades urgentes do país, que tenha tradução no orçamento suplementar que vamos apresentar na Ação Lei da República em junho e que dê o tempo necessário para protegermos empresas, empregos, rendimentos, até podermos ter condições para haver um efetivo relançamento da nossa economia e recuperação económica e social. Os municípios têm um papel fundamental, desde logo ao nível do investimento. São aqueles agentes do Estado, da administração pública, que melhores condições têm para realizar investimentos de maior proximidade, que dinamizam a economia local e com maior eficiência. Por isso, estivemos a ver como é que podemos, por um lado, acelerar a execução dos 1.500 milhões de euros que ainda estão por executar dos fundos comunitários, como se pode aplicar bem os 300 milhões de euros que são possíveis a obter do quadro da reprogramação dos fundos comunitários já existentes e também novas linhas, designadamente uma linha de 30 milhões de euros para programação cultural, visto que é fundamental para o conjunto do país, do território, do setor da cultura, que os municípios, que são dos maiores investidores em cultura no nosso país, possam dispor de condições para, mesmo neste verão, onde não é possível realizar festivais, mas onde é possível realizar em segurança espetáculos musicais, por exemplo, quer ao ar livre, quer em espaço coberto. E por isso vão abrir um programa de financiamento de 30 milhões de euros aos municípios para poderem organizar um conjunto de atividades que permitam a um dos setores que foi mais duramente atingido por esta crise, encontrar um espaço de reanimação. Isto tem muito a ver também com a animação das economias locais através do turismo e este ano seguramente os portugueses compreendem que é necessário fazer férias cá dentro e vão ter todos a oportunidade de conhecerem melhor o nosso país, aquilo que têm tão diverso para oferecer como experiência turística, não só do sol e praia, mas também, designadamente, nas regiões do interior do país, onde a oferta é muito significativa e onde esta animação cultural pode ser um excelente complemento para esta oferta. Há uma terceira dimensão muito importante que tem a ver com o apoio social. Os municípios são o primeiro interface de contato com o cidadão, com aqueles que estão honestamente a sofrer a situação de desemprego, muitos de pobreza, de perda de rendimentos e, portanto, este trabalho coordenado entre o Estado e os municípios é absolutamente fundamental para responder às necessidades imediatas e para responder também àquilo que é o esforço que temos de fazer para preparar aquilo que, a partir do outono e do inverno, temos de fazer responder em conjunto e de uma forma coordenada, responder ao esforço de termos as escolas preparadas para assegurar um ano letivo que poderá, em muitos momentos, decorrer à distância, mas onde temos que garantir até lá que nenhuma criança será prejudicada no seu processo de aprendizagem em função da região onde vive ou das condições económicas da sua família e, por isso, a universalização da escola digital é um esforço muito grande de todos porque implica investir em redes, em meios de transmissão, em equipamentos, em conteúdos e esse é um trabalho que temos de fazer em conjunto e coordenadamente com os municípios de forma a não duplicar esforços, mas também de forma a garantir que ninguém fica para trás. E, finalmente, tivemos a trabalhar com a Associação Nacional de Municípios para um dos pilares muito importantes do programa de estabilização económica e social que é aquilo que nós designamos de um simplex SOS e que permita acelerar, neste programa de estabilização, a eliminação de muitos elementos de burocracia, designadamente em sede de contratação pública, em sede de licenciamento e em que temos que encontrar mecanismos ágeis que, sem prejuízo da transparência, do controle, aumentem a eficiência e a capacidade de execução dos recursos que existem disponíveis e que, neste momento, são urgentes ativar de forma a que a nossa economia, o emprego, o rendimento dos portugueses, seja o menos afetado possível com esta crise de pandemia que estamos a ouvir. E pronto, e o sino é o sinal que me devo calar e queria agradecer ao Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios esta oportunidade de reunião de trabalho. Foi a primeira de várias que vamos ter nos próximos dias, tendo em vista, com a maior brevidade, aprovarmos este programa de estabilização da economia e da sociedade portuguesa, para responder aquilo que são as necessidades imediatas portuguesas. Boa tarde, até logo.